Manigold Meu Manigold Tem um papel aqui Manigold Tudo bem Manigold Bebi Bebezinho Vem cá Deixa eu ver que galinha Vem cá Bebê Vem cá Bebê Vem cá Bebê Vem cá Bebê Não Bebê Vem cá Bebê Seguirar você Vem cá Sai vem pode sair Vem Tinha uma galinha. Caralho, tira ali essa galera. Eu quero que essa porta é pequena. Vem cá, Manigold. Porta pequena, né? Tô com medo de passar e machucar ele. Ah! Hamster. Manigold. Vem cá, bebezinho. Vem cá, Manigold. Vem cá, mano. Sabe aqui. Isso, meu irmão. Esse bebê, vem cá. Vem cá, Manigold. Manigold. Tive bem, Manigold. Tive bem, meu amor. Pequenininho. Pequenininho. Bebezinho. Manigold. Eu sou o Manigold. Eu sou o Manigold. Eu sou o Manigold. Vou voltar pra casinha. Vamo. Eu sou o Manigold. 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 Tchau.